e aí galera tudo beleza que fala que foda e bora aqui galera continuar o redent evil 4 e não sei qual o episódio acho que tá no 12 e galera dá pra perceber que agora melhorei meu áudio é com certeza nota mais alto tá melhor a qualidade por causa que eu troquei de headset bem melhor vamos aqui abrir eu parei nessa parte lá quando a Ashley foi capturada e bom aí caiu os fps quando nós abriu a porta eles vão pegar aqui o din din e uma canada flecha legal a galera já pega seu rifle aqui vai ter um danado ali na frente o galera eu quero terminar de fazer isso daqui ó olha isso ganhei olha esse de galera a terra você tá vendo que caiu algumas vezes o frame não é tão grave olha galera vocês estão vendo que não tem nada ali né mas agora vem mesmo ó ó ó ó ó ó ó o espaço galera olha o espaço vocês só virar aqui ó não tem ninguém né por enquanto vem vem vamos vir aqui ó aqui ó você bora ver contando o cachote munição de shotcam nossa nossa tem um nós não nunca faz mais isso não nenhum já tô com medo não só de tudo o opa 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 galera opa para aqui parece que tem alguém aqui ó tá vendo tá atrás Morreu Eles morreram, dá pra perceber E galera Agora eles vão dropar esse daqui Green Ace Não sei por que, mas eles estão dropando agora Isso daí Agora vamos pegar Sua granada flash, se eu não me engano Acho que é a granada flash Que mata eles Bora ver Tem gente ali Ah, não é não É galera, não desperdice sua granada flash não Vai desse daqui mesmo Morreu Ó, que vagabundo Olha, eles já estão preparados pra me atacar Ah, não Aconteceu de novo Caiu a esquerda Nossa, eles atacaram eu Mas caiu os frames Ó, tá caindo os frames Galera, não dá Ai, não Não, 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 não Ai, véi Agora eu morro Eu bati em um Ó, eles devem estar aqui no teste Eles podem estar em qualquer lugar O vagabundo é tão invisível Tá tão invisível, mas tá invisível Morreu Tem mais Tem essa musiquinha Tem mais Ah, morreu Galera É Vamos pegar aqui A munição de TNP Sei lá como é que fala É TNP mesmo Olha, carregar Porque a Briba A Briba A Briba É isso mesmo Olha o português Tá muito, muito bom Porque a briga foi muito forte Tudo em alta qualidade Pra vocês, né galera Ó Só pra mostrar que tá em alta qualidade Ó É Começar a gravar aqui do nada Tá galera Que deu aquela Saída marotinha E Bom E tá na última qualidade Agora vamos vir aqui E Nossa Ah, é aqui É aqui Ó galera Olha quem tá esperando por nós Não, não tá Ah, velho Ele é praticado Ó Ruim Um ruim da Sniper É isso É dessa Sniper, né Por que céu Que é de ferro Ó Em câmera lenta é pra vocês Tá vendo Isso é muito bom, né Ah Não sai Leon Você é muito lixo Na moral, velho Nossa Gente Eu vou perder a metade da vida aqui Não Vamos Vamos guardar Vamos guardar Vamos pegar as munições Ah Esse daqui É aquele Bora ver se o cara vai ter coragem de vir aqui, velho Surpresa Nossa Tomou na fuça Só pra prender Só pra falar que eu não falo em nada Pronto Nós recuperamos nossas duas ervas Sim Vamos pegar aqui Essa ervinha Nossa galera Como é bom fazer esse tutorial Ah, tutorial Com certeza Tutorial Isso mesmo Foda Então Costa pra acabar também Já estamos na fase do castelo E também não é muita coisa É que tem animal aqui Aham Tem nada Algumas vezes tem aqui Mas não tem Vamos abrir aqui E galera Olha isso Agora Isso daqui Isso daqui serve pra você colocar Ah não Cai FPS Tipo Você combina isso daqui Com isso daqui Enquanto você ganhar Você ganha mais Você pode ganhar Tipo Dinheiro Ah vai mesmo Mas vamos aqui Colocar minhas ervinhas Não Aí Aí colocou Ai não Nossa Tem um bicho aqui no quarto Caramba Caramba velho E agora Vamos aqui Apertar E essa E ó Vai sugar tudo Tudo isso Agora começou Ó Vamos 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 Devagar Não 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 É aqui É aqui Ó Ó Galera Ah não Ó Vem 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 Nossa Pra tomar Na fússia Tá vendo Por favor Chega um vermelho Ah não Ah não Gosto De verde Tomou na fússia Tomou na fússia Tomou na fússia também Pra prender Pra ser mal criada Vai Vai Dropa Dropa Uma vermelha Azul que é difícil De achar Agora Galera Mas não é só Nessa parte Que você consegue Só Enfrentar esses Caras Nossa Reflecto De ninja Verde de novo Verde não vai fazer falta Isso eu tenho certeza Ó Cheguei aqui De novo Ah não É melhor mais Gastar isso daqui Né Uma bala de De pistola Ó Aí ó Foi retribuindo Foi nós Fomos retribuídos Agora Se nós abrir aqui Vai vir em geral Vai vir em geral Vai vir em geral Pega aqui Ó Ó Se nós entrar ali Ó Eles não vai pegar mais Nós Quer ver Pronto Não vai pegar mais Essa coisa aqui É muito difícil De passar Tá vendo Muito radicório Pra vocês Me desculpem Mas eu tinha que Passar por aqui Vai Muito radicório E vamos subir Aqui de boa Vamos subir Vamos subir Eu não sei Quanto deu Tempo de vídeo Mas Vou ter que Serrar Ó galera Olha o sangue Da Ashley Aí galera Ó galera Vamos ter que fazer Assim O seguinte Você tem que Atacar no meio Galera Você tem que Atacar no meio Tá bom Agora se ataca E morreu Acho que morreu Mas tudo bem Posso ter que Vim aqui Pra chamar mais Atenção Dos parças Os caras Falar Tipo assim Pode vir recalcado Ó Esse daqui Vai valer muito A pena Você pegar Por causa Que vai dar Muito dinheiro Mas primeiro Você pega As suas espinelas Faz exatamente Como eu fiz Galera Quando você Fazer esse Daí Você vai pegar Muito espel Espinel Tá vendo Galera Tem mais um Aqui Aí você Pega Todo mundo De jeito Não vai Tipo Já atacando Em cima Falar Mas Faz que nem Eu fiz Sem Abanada Mas É assim Que é melhor Agora Vamos ter Que pegar Outra coisa Que tá Aqui em cima Ó Nós vamos Tudo Vamos fazer Esse daqui De novo Vem Leon Vem Maconha Para Mas é Vinha de boa Para Esquecer Esquecer É lógico Que ele tem Que fumar Né Galera Pronto Aqui Já tá Bom Já pode Acionar Isso daqui Alavanca E Cortar Isso daqui Para você Ganhar O que A máscara Isso mesmo Galera Agora tem A máscara De volta Isso mesmo Bora ver Aqui Se não tem Mais nada Já pegamos Isso daqui No Vídeo passado Agora vamos Ali no Recante Vender Depois no Próximo Vídeo Eu vou Fazer Mais Coisa Talvez eu Volte Com a Série Do Naruto Storm Revolution Talvez não Vou Trazer Aí Caiu As Fé Ah Não caiu Totalmente Né Ó Pronto Nós vende Aqui Tá vendo Galera 22.000 10.000 Isso daqui É 12.000 Pode vender De boa Agora Você vende Agora Vamos ver Que tem Para Para Não Tem Nada Ó Galera É Não tem Nada Ah Não Gastei À Toa Aí Você Vem Aqui Eu Vou É Que Eu Tô Ajeitando É Não Era Para Fazer Isso Mas Tudo Bem Vamos Aqui Combinar Combinei Combinar Aqui Tudo Para Diminuir Um Pouquinho E Bom Galera Esse Foi o Vídeo Deixa Seu Like Acho Que Ficou Um Pouquinho Curtinho Mas No Próximo Vídeo Eu Faço Mais Beleza Ou Não Tem Máquina De Salvar Aqui É Isso Mesmo Não Tem Ah Então Vamos Prosseguir Desculpa Se O Vídeo Estiver Muito Longo Mas Aqui Não Vai Ser Muito Difícil De Passar Então Vamos Ir Ó Ó Ó Ó Já Temos Uma Coisa Aqui Uma Erva Vermelha Ó Que Musiquinha Ó Bora Ver O Que Tem Aqui Castelo Memo É Memo Memo É Memo Isso Daqui Las Plagas Iiii Isso Não É Bom Ai Como Nós Não Gostamos De Ir Aí Olha Aí O Carência É O Conto Strike De Boa Ali Está Eu Sei Ali Ó Galera Vocês Vem Correndo Ó Galera Fica Aqui Espera Todo Mundo Vim Aí Cê Mata Os Caras Velho Ó Deixa Ele Bater Na Porta Primeiro Toma Suplex Câmera Lenta Vamos Espera Eles Bora Ver Se Alguém Aparece Vamos Chamar Atenção Daquele Ali Vamos Vim Pra Chamar Ele Até Aqui Velho Aqui É Profissional Assistia Não Lembre O MF E O Falk Black Cat E Assisti Ainda Canal Do Leon Detonado Velho Você Não Sabe Quem é Leon Detonado Velho É Que Não Assisti Tutorial Tentando Vai Vai Vamos Tentar Matar Os Caras Aqui Vamos Tentar Marcos Aí Eva Agora Vamos Tentar Matar Escarar Lá De Cima Ali Está Ali Está Onde Aonde Está Ai Caiu O Cara É Resistente A Facadas Caramba Velho Isso Não Dá Nada Também Agora Vamos Pegar Nossa Sniper Olha só O primeiro Headshot Nossa Levei Dois Já Também Eu sou Muito Núto Galera Tenta Não Os Caras Não Consegui Passar Ali Isso Aqui É A Pior Parte Que Eu Considero Agora O 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 Eu Pular Oh 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 Filho Da Mãe Corre Não Ah Velho Agora O Cara Correu Já Era Essa Miga Sniper É Mó Lerda Ó Aqui Nós Fica Milionário Só Isso Só Encontrar Se Nossa Velho Vou Tentar Matar Não Tenta Atacar Não Só Atacar Só Daqui Ô Filho Da Mãe Ah Velho Vou Matar Você Ah Ó Graças Aí Vou Te Matar Velho Só Nossa Só Pra Ficar Esperto Agora Nós Pegamos A Pior Parte É Pegar Super Metralhadora Legal Aí Ó A Pior Parte Galera Ah Legal Normal Tem Uma Super Metralhadora Aqui No Castelo Com Certão Aleluia Morreu Só Não Atacado Aí Ele Deixou A Chave Ali Vamos Pegar Vamos Pegar Vamos Pegar Recompensa Vai 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 Corre 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 Ó Pegamos A Chave Cadê Não Tem Recompensa Não Ah Eu Quero Recompensa A Recompensa Era A Chave Mas Vamos Pegar Os Itens Que Tá Aqui Que Não É Muita Coisa Ah Dá Tilo Mesmo Ó Tem Que Melhor Aí Galera Velho Que Facinha Né De Frentar O Cada Né Nem Preciso De Muito Esforço Tem Que Ficar Ali Na Beira Se Fazer Isso Galera Caso Que É Mó Chato Ele Pegar Metralhadora Pá É Esse Carinha Não Deixou Passar Diferente Aí Eu Tinha Outra Escolha A Não Ser Né Enfrentar O Cara Na Super Metralhadora Mas Tá Tranquilo E Favorável Né Vou Ter Que Passar Aqui E Vamos Abrir Com Nossa Querida Chavinha Ó Agora Tem Um Enigma Esse Enigma É É Foda De Resolver Não Mentira Não Foda Não É Enigma Fácil Do Caramba Imagina Enigma Fácil Galera Acho Que Já Deu Um Tempo De Vídeo Né Acho Que É Um É Dois É Três É Quatro Ok Ah Nossa Estou na Mente Que A Surpresa Mas Eu Estou Afraid É Ashley Que Ne Não Você Mr. Kennedy Se Não Não Inte Se Em Você Pode Se Surpresa Mas Eu Histore É Então Você É Como os outros? O Púpido Os Parasites? Talvez Não Me Igre Es Diminutivo Ganadas Parasites Las Plagas O Slaves De Min Eu vou. Eu tenho... absoluto controle. Bem, eu realmente não me dê uma merda. Reina ou brilha, você vai abaixo. Fiquei do nosso amigo americano. É, depois dessa daqui, acho que o vídeo vai estar muito grande, né, galera. Grande é apelido. Nossa, toma esse suco. Ai, não é. Ah, eu vou morrer. Nossa, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Toma. Ah, não. Agora vem o arqueiro, galera. Se eu tiver... A galera que estiver falando pouco, é caso que eu estou muito concentrado. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Fica aí, fica aí. Ára. Vou ficar lá em cima agora. Galera. Agora eu podemos ficar lá em cima. Ah, agora sim Ah, vem Queima Vai, demônio Não Os carinha de bazuca Carai, velho Que menino difícil de vencer Olé Eu acho que é um olé aí Beleza Pegamos aqui os caramba Os caramba, é legal Os caras aqui Não mentira, não pegamos não Fica no chão Não dá pra subir não BM falando que não Ó, terminou Terminou a vozinha E aí galera Eu achei a pior parte Ó Tem alguma coisa Tem alguma coisa Que tá faltando Acho que ali É, nós temos que vir aqui Acho que apertar Aí Mas acho que é melhor Nós ir e descer ali embaixo Não, não é melhor não Bom, vamos descer aqui Apertar Aí galera Agora sim Isso aqui é pra começar Nossa alegria Quer ver? Caramba Vocês são pedreiros Vocês são pedreiros Vocês são pedreiros Nossa que easy Vocês são feitos de que De papel? Pra ser tão easy Assim tem que ser feito De papel Ó, conseguimos pegar Outra parte Aqui do Do baguete ali Peguei aqui o dinheirinho Vamos descer aqui Pra pegar os itens Tô sem Tô com muita pressa Tô sem pressa Tem que acabar o vídeo Tá muito Muito longo E vamos entrar aqui Espero que tenha uma Máquina de salvar Opa Opa É aqui que nós Consegue pegar A arma mais forte Do jogo Não, não é mais Mais forte do jogo É a segunda Se eu não me engano A Magno Vamos pegar por aqui Tá galera Então galera Esse foi o vídeo Deixa seu like Aí Fala aí que você gostou Ou não Mas deixa Primeiro Bora pegar os itens Que tá aqui Ó Primeira coisa Você pega uma flecha Não, melhor não pegar aqui não Depois eu falo no próximo vídeo Tá Então Adios Camaradas Que coisa de Boiola Tchau